A LP Minerais do Brasil é uma empresa dedicada à extração, processamento e comercialização de minerais, comprometida com a excelência e a inovação em todas as suas operações. Sua filosofia empresarial baseia-se em três pilares fundamentais. Sustentabilidade A LP Minerais do Brasil reconhece a importância da preservação ambiental e adota práticas de mineração responsáveis que minimizam os impactos ecológicos. A empresa investe continuamente em tecnologias que promovem a eficiência energética e a redução de resíduos, além de seguir rigorosamente todas as regulamentações ambientais. A restauração de áreas mineradas e a proteção da biodiversidade local são prioridades essenciais. Responsabilidade social A empresa valoriza profundamente a relação interpessoal dos nossos funcionários. Acreditamos no capital humano. A LP Minerais do Brasil acredita que o desenvolvimento só é possível com o vínculo correto entre equipe e empresa. A promoção de um ambiente de trabalho seguro e incluso é uma parte crucial de sua filosofia, garantindo o respeito e o crescimento dos seus colaboradores. Qualidade A busca incessante pela qualidade é uma marca registrada da LP Minerais do Brasil. Desde a extração até a comercialização, todos os processos são rigorosamente controlados para garantir que os produtos atendam os mais altos padrões de qualidade do mercado. A empresa investe em pesquisa e desenvolvimento para inovar continuamente e oferecer soluções que atendam às necessidades de seus clientes, sempre com foco na melhoria contínua. A LP Minerais do Brasil orgulha-se de sua trajetória e dos valores que norteiam suas operações. Através de uma gestão ética e transparente, a empresa busca contribuir para um futuro sustentável e próspero, consolidando-se como um líder respeitado no setor mineral. A LP Minerais do Brasil estrutura suas operações em quatro pilares principais que sustentam seu sucesso e crescimento. Extração, industrialização, venda-varejo e exportação. Cada um desses pilares desempenha um papel crucial na cadeia de valor da empresa, garantindo eficiência, qualidade e atendimento ao mercado nacional e internacional. Extração. A extração é um componente essencial das operações da LP Minerais do Brasil, representando o ponto de partida de toda a cadeia produtiva. Este processo envolve a localização, exploração e retirada dos minerais do solo, utilizando técnicas avançadas e sustentáveis para garantir eficiência e minimizar impactos ambientais. A LP Minerais do Brasil emprega técnicas de mineração de ponta para otimizar a extração dos recursos minerais. Isso inclui a utilização de equipamentos de última geração, que aumentam a eficiência e a segurança das operações. Métodos como a perfuração e a detonação controlada, são utilizados para acessar depósitos minerais de forma precisa e segura. Métodos como a Merlinais do Brasil. Se inscreva no canal. Industrialização Segundo pilar, a industrialização da LP Minerais do Brasil transforma as matérias-primas extraídas em produtos de alto valor agregado. A empresa investe em tecnologia de ponta em processos industriais avançados para garantir a qualidade e a consistência dos seus produtos. O controle de qualidade rigoroso em todas as etapas de produção assegura que os minerais atendam os padrões exigidos pelos diversos setores industriais que a empresa atende. Inovação e pesquisa são fundamentais para o desenvolvimento de novos produtos e a melhoria contínua dos processos. A segurança dos trabalhadores é um aspecto crucial das operações de industrialização. A LP Minerais do Brasil segue rigorosos protocolos de segurança e fornece treinamento contínuo para seus colaboradores. O uso de equipamentos de proteção individual, EPIs e a implementação de procedimentos de segurança ajudam a prevenir acidentes e garantir um ambiente de trabalho seguro. O terceiro pilar, a venda a varejo, reflete a capacidade da LP Minerais do Brasil de atender diretamente aos consumidores finais e aos pequenos comerciantes. A empresa oferece uma ampla gama de produtos minerais com mais de 437 tipos de minerais adaptados às necessidades do mercado varejista e atacadista. Com um atendimento ao cliente de excelência e uma logística eficiente, a LP Minerais do Brasil garante que seus produtos cheguem aos consumidores com rapidez e qualidade. Parcerias estratégicas e uma forte presença no mercado são essenciais para o sucesso nesse segmento. A venda atacado é direcionada a grandes compradores, como distribuidoras, indústrias e grandes lojas de varejo. Este canal é fundamental para alcançar um volume maior de vendas e consolidar a presença da LP Minerais do Brasil em diversos mercados. Vem a obter o melhor preço atacadista. Exportação Por fim, a exportação é o quarto pilar que amplia o alcance da LP Minerais do Brasil no mercado global. A empresa possui uma forte presença internacional, exportando seus produtos para diversos países. O conhecimento profundo das exigências e regulamentações dos mercados externos permite a LP Minerais do Brasil atender clientes globais com produtos de alta qualidade e conformidade. A logística internacional eficiente e as parcerias sólidas com distribuidoras e importadores são fundamentais para o sucesso nas exportações. Esses quatro pilares, extração, industrialização, venda, varejo e exportação, não apenas sustentam a operação da LP Minerais do Brasil, mas também refletem seu compromisso com a excelência, a sustentabilidade e a satisfação do cliente. A sinergia entre esses pilares é a chave para a liderança da empresa no setor mineral e seu crescimento contínuo no mercado nacional e internacional. Venha conhecer a LP Minerais do Brasil e se encantar também. Aneconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconec Obrigado.